Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha muito fácil, nem sei se isso pode ser receita porque é muito fácil mesmo. E como está calor, eu vou ensinar para vocês a fazer sorvete de Sprite com balas de urso de gelatina, então se você quiser saber como faz é só continuar assistindo. Você vai precisar de forminhas, está faltando um que eu perdi, forminhas normazinhas eu achei no R$1,99, esse aqui parece um foguete, mas tudo bem. Você pode, acho que você vai encontrar daquelas que parece um picolézinho mesmo, mas esse aqui é de criancinha, eu comprei esse mesmo. Balinhas de urso, né, claro que esse é o que vai deixar o nosso sorvetinho bonitinho e Sprite. Então vamos começar. Primeiro a gente vai abrir todos aqui e vai pôr os ursos. Nossa, os ursos estão todos da mesma cor, praticamente. Ninguém mandou você deixar eu comer o verde. Então vamos pôr os ursos. Eu quero ursos iguais em cada um. Você pode tirar tudo e começar a contar. Como você comeu quase a metade, então não vai ter muito urso no nosso sorvete. Eu acho que eu vou fazer meleca. Você vai fazer meleca, não tem que pegar aqueles cones. Verdade, é mais fácil. Não, não precisa. Não, deixa assim. E só pôr, é muito fácil. Tem que encher tudo, gente, até essa última lista. Ah, tem que encher até aqui em cima, né? É. Vamos encher até aqui em cima. Aí. Não pode transbordar, porque tem essa partinha. Pronto, agora é só colocar os... O palitinho, opa. Bom que ela fica bem presa, porque ela vai enfiar no meio dos ursos. Amarelinho. E o branquinho. Pronto, agora é só levar pro freezer por... Eu acho que vai umas três horas pra poder ficar bom. Três horas? Não, acho que é muito, né? É. A gente conta e fala depois. É, depois quando ficar pronto eu venho mostrar pra vocês. Vou levar lá pro freezer. Então, pessoal, ficou assim. Ficou umas duas horas de um dia. Mas freezer. E eu acho que eu vou ter que molhar um pouquinho pra poder passar. Pra poder tirar. Então, fica assim, congelado. A Luana já comeu um. E eu vou levar lá pra passar uma água. E eu vou levar. E aí, euー. E aí, eu tô. E aí, eu riot... Tchau, tchau. Tchau, tchau.